E aqui, esse vidro, já vem esse pote? Já. Essa tampa? Essa tampa, já vem com essa tampa. Mas então não é reaproveitamento, você comprou nessas lojas. É uma opção, né? Que bonito. Você viu que tampa bonita. Pra pôr um biscoito, sabe o que eu gostaria de colocar aqui dentro? Hum. Sequilho. Aveia. Aveia. Hum, né? É. Eu queria mostrar porque é um pote bem prático, né? Você viu? E todo mundo tem, sempre tem em casa um pote lá, né? E dá dó, né? De jogar fora. Sim, com certeza. E as pessoas adoram fazer decupagem em vidro. Gosta, né? Além de que essa técnica, Rogério, você pode lavar, entendeu? Pode usar mesmo, né? Não é só decorativo. Não, pode lavar. Isso que é legal. Tá? Então aqui, a gente vai usar essa tinta, que é uma tinta própria pra você passar no vidro, na porcelana e depois é queimado no forno da sua casa. Tá. Essa seria a base? Não. Não. Nem precisa passar primer? Não, não precisa. Ah, não vai precisar passar primer, porque a gente vai usar uma tinta que já pode ser aplicada diretamente. Isso. Certo. E que a gente queima no forno. Se eu encontrar essa tinta, mamico, eu passo? Como que é o processo? Aí passa primer? Ah, daí você pode fazer a técnica do primer, só que daí ela já não é uma coisa que você pode ficar lavando todo dia, entendeu? Que nem eu posso fazer essa técnica no prato transparente, você usar no seu dia a dia. Entendi. Porque ela vai ser queimada no forno caseiro. Perfeito. Então eu venho com o rolinho, passo aqui, tá? Que o rolinho fica bem lisinho, fica mais prático. Ó. Então eu passo esse branco, é... Porque... Você cobriu ali com fita crepe as extremidades do pote, onde você não quer a tinta. Isso. Principalmente na parte onde tem a... Que você rosqueia, né? Pra rosquear, né? É, porque senão arranca a tinta, né? Certo. Embaixo, eu deixei pra gente enxergar o que tem dentro, tá? Tá. Deixei transparente, ó. Então, ó, passei com o rolinho. Aí, eu vou pôr um pouquinho, só pra fazer uma sombra legal, vou pegar... Esse é ouro rosê, tá? É uma tinta própria pra poder pôr no forno. Essa tinta é a base d'água? A base d'água. Então, não tem cheiro, tá? Aí, com esse mesmo rolinho com sujo de branco, só na borda aqui, ó, eu vou fazer... Eu vou colocar o rosê. Certo. Tá? Na ponta do rolinho. Aí, você consegue... Pra ficar suave. É. Faz um pouquinho mais... Devagar, devagar. Mais aqui, né? Assim, ótimo. Ó. Então, na base, você vai passando o rosê metálico. O rosê, que daí dá esse degradê, ó. Tá? Só de um lado. Atenção você que tem pote de vidro pra jogar fora, manda pra mamico. A gente usa bastante. Tá? Então, daí tem que deixar secar, tá? E aí, ela fica assim. Quanto tempo seca, mamico? Ah, depende da temperatura do local, né? Como é que é? Ó. Eu não preciso me preocupar em deixar lisinho. Eu sei que fica uma... É, um pouquinho fica meio crispinho. Do próprio... Da própria esponja, né? Agora, se ficar meio manchado, espera secar e passa mais uma vez. Tá bom? Então, aqui, ela tem que estar totalmente seco. Quanto tempo você falou? É, depende da temperatura de onde você estiver. Tá. No Nordeste, vai secar mais rápido. Mas assim, no tato, você sente que ela não tá grudenta, né? Tá. Mais, umas seis horas, mais ou menos, ela seca. Seis horas? É. É bom secar naturalmente. Se você quiser perguntar alguma coisa pra mamico, mande lá a sua pergunta no nosso WhatsApp, 1231-04-1212. Ah, legal, né? Às vezes as pessoas têm pergunta, uma dúvida, pode perguntar, né? E hoje eu vou fazer um negócio inédito aqui no programa. Ai, meu Deus, eu tenho até medo. Vou fazer, porque eu sei que tem muita gente no Japão que nos assiste. Vou fazer tradução simultânea em japonês, esse programa aqui. Tá bom. Vamos pra decupagem? Esse aqui é o guardanapo? Esse é o guardanapo. Tá. Aí, eu recortei a parte que eu gosto, que fiquei bonita. Bonito esse guardanapo. Você gosta de flor, né, mamãe? Adoro flor. Deixa eu pegar uma fita crepe aqui. Então, eu recortei, tá? Guardanapo. E aí, eu pego uma fita crepe e vou tirar as películas. Tem duas películas, tá? Põe o selo aí, super dica, ó. Super dica! Nada de ficar sofrendo pra tirar as películas do guardanapo. É, porque a segunda película fica bem prudenta, tá? Aí, ó, posiciona. Aqui eu já colei um lado, pra gente já deixar o vidro bonito, ó. Tá. Tá? E posiciona onde eu quero que ela fique. É interessante que essa pintura parece que você fez na parte interna do vidro. É, né? Ela fica com um efeito bonito. E aí, em vez de cola, a gente não usa cola, a gente usa a tinta incolor. Deixa eu te ajudar. Dá licença. Pronto. Vai, vai, vai. Tá bom. Pra não ficar rodando, né? É. Ó. Aí, eu levanto uma parte e passo essa tinta incolor, tá? Que é uma tinta igual a tinta branca que você usou. Que é própria pra vidro. Isso, a mesma tinta, só que essa é incolor. Então, ela vai fazer a vez da cola. Tá. Tá? Então, estico bem. Tem muita gente que fala assim, ah, o meu fica enrugado. Então, o segredo é puxar bem a tinta, tá? Não deixar excesso. Porque o excesso acaba amolecendo o guardanapo e pode até rasgar, né? Porque ela é uma película muito fininha. E pelo que eu percebi, você vai passando aos poucos, né? Aos poucos. Pra não sair do lugar, tá? Ó. Mas puxa bem. Estica bem. Que é importante. O segredo, então, é ir alisando, né? É. E não colocar muito produto, tá? Tá. Tá dando pra mostrar. Aqui eu esqueci de pegar o prástico. Eu vou pegar o prástico daqui. Ah. E a gente precisa apertar bem... Ah. O prástico. Pra fixar bem. Isso. Pra tirar todas as fuguinhas, né? Vai ficar lindo isso. Eu tenho certeza que o pessoal hoje mesmo já vai querer fazer. Então. Quem quiser entrar em contato comigo, eu tenho o catálogo dos produtos, tá? Que eu envio pro Brasil todo. Ótimo. E faço live também toda quarta-feira. Que hora que estão as suas lives? Às nove da manhã. Só eu que faço, né? Nove da manhã. Nove da manhã. Acorde com a mamico. Tome café da manhã com a mamico. Isso. No Facebook. Tem gente que tá na cama e tá assistindo. Isso é ótimo. Tá? Aí espera secar. Tá. E passa, o ideal é duas de mão, tá? Desse mesmo produto ou incolor. Duas em cima do guardanapo. Em cima do guardanapo. Isso fortalece o guardanapo, que é uma película bem fina. Tá? Vai criando aquela barreira, né? É. E sempre deixa secar. Nunca em seguida, tá? Deixa secar. Ah, cada aplicação seca, depois aplica de novo. Porque senão ela fica muito frágil e se você vai passando por cima, pode acontecer de rasgar o guardanapo, tá? Ótimo. Então, ó, esse lado já tá seco. Então, aqui eu vou conseguir fazer um acabamento de pintura, tá? Que eu acho assim, a decopagem veio pra facilitar. Mas se você fizer uma pintura, deixa eu ver aqui. Então, aqui eu coloquei a tinta própria, né? Pra vidro. É o verde músculo, tá? Branco e amarelo. E o marrom. Tá. Tá bom? Pega o pincel chanfrado, pega o verde. Vou pôr um pouquinho do amarelo aqui. E um pouquinho do branco. Porque essa tinta é muito transparente. Então, precisa ter um pouquinho... Carregar pro branco. Um pouquinho do branco. Tá. Tá? E agora eu venho fazendo. Ah, aqui tá seco. Então, ó, com o pincel de pé... Pressiono e sai a folhinha. Olha aí. Pode até pintar por cima, às vezes, né, mamãe? Pode. Pode dar uma... Dá uma luz nas partes brancas das flores. Fica lindo. Ó, então, onde tem espaço meio vazio, né? Então, você disfarça a decopagem com esse acabamento, ó. Tá? E vem fazendo, ó, os pontinhos. Como se fossem umas aventinhas. Que preenchem também. Isso. A gente faz esses... Complementos, né? Olha como esses detalhes, eles... É... Dá vida, né? Dão vida. Ó, olha a diferença. Dão vida pra decopagem. Olha a diferença desse lado, né? Que não tem nada. E aqui você faz um acabamento. E aí, vem com pincel gore, pincel filete. Que esse... Que é bem fino e longo. Coloca um pouquinho... Aqui no marrom, coloca um pouquinho de água pra diluir um pouquinho. Pode misturar um pouquinho com o verde. Ó. Eu afino a ponta do pincel. Aí, pra fazer os galhos. Afino. Vem fazendo os galhinhos. Até mesmo fora. Então, parece que você pintou, que parece que não é a colagem, né? Sim. Isso que eu acho legal na decopagem, você fazer esses acabamentos. A anteninha da borboleta, não consigo recortar. Então, venho com a tinta. Faz, tá? E puxa o galhinho. Querendo dar mais vida aqui no branco... Isso, isso que eu quero. Eu te pedi isso. É, né? A gente pega o pincel reto. Tá. Pega só na ponta, um dos lados. Coloca o branco, tá? Bem pouquinho. E somente onde tá o branco aqui da flor, dessa rosa linda, a gente dá umas pinceladas com o branco, pra dar mais luz. Porque o guardanapo, a gente tirou a película, ela fica meio transparente, né? Sim. Então, se você dá esse retoque com o branco, parece realmente... Dá mais volume, né? E parece que você pintou ela, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, onde tá mais branco, você pode dar um toque. Pode até... Bem pouquinho. O amarelinho no miolo. É. Também pode fazer os pontinhos. Olha como dá mais vida. Você podia fazer uma florzinha ali, meu amigo. Nesse espaço aqui, ó. Dá tempo. Dá tempo, diretor? É. Nesse espaço aqui, ó. Faz uma florzinha. A florzinha, eu gosto de fazer ela mais assim. Mais junto. Perto. Tá. No fundo, mais escuro. Aham. Tá? Acho que aqui dá legal. É como você falou, né? A gente pode pintar por cima também do... Ó, pega o branco aqui. Fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Pétalazinha. Aqui, tá quase não tá aparecendo. Vou fazer aqui, ó. Ó, aqui ela aparece mais. É. O pessoal acompanhar. Tá bom? Isso. Ó. E coloca um miolinho amarelo no meio. Essas florzinhas... Podia fazer uma rosa aqui, mamãe. Aí vai complicar, Rogério. É isso que eu quero, mamãe. Olha que bonito que ficou, hein? Que bonito que ficou. Então, o que eu gosto da decoupagem, que é uma técnica que qualquer pessoa consegue fazer, né, Rogério? Sim, sim. Isso é legal. E aqui também, a gente pode fazer um acabamento, ó, com branco, essa borda, ó. Ah, certo. E as pessoas, Rogério, apaixonam por decoupagem porque é uma técnica que você... Mesmo que a pessoa não tenha o dom... Segura só um pouquinho. Faz mais um pouquinho, mamãe. Só pra gente pegar nessa outra imagem aí. Aqui. Vai. Ok? Isso. Vai. Bem devagar, bem devagar. Então, né? Ó, faz dois pontinhos. Deu? Vou mostrar. Perfeito. E uma curvinha, ó. Vai fazer. Ó. Um tipo de um arabesco, ó. Isso aí dá um acabamento, né? Sim. Fica bonito. E aqui, deixando esse espaço transparente, dá pra você ver... O que tem dentro. O que tem dentro. O alimento que tem dentro. Isso. O biscoito. O biscoitinho, né? E vamos lá pra queima, né? Que eu acho que é importante. Isso, isso. Tá? Não precisa envernizar. Não. Tem muita gente que pergunta isso. Que verniz que passa? Não. Não precisa passar verniz. A gente usa somente essa tinta, né? Aham. E espera secar 24 horas. Tá. Aí você queima no forno caseiro, com o forno desligado. Coloca na grade do forno. Certo. E deixa por 30 minutos a 150 graus. Certo. Tá? E só retira depois que... Dos 30 minutos. Depois que esfriar totalmente o forno. Ah, depois que esfriar bem. Senão dá o choque. Deixa lá. Deixa esfriando. Deixa esfriando. Né? E aí eu fiz aqueles pratos que tá ali também. Tudo da mesma forma, né? Que pode ser lavado, né? Então... Maravilhoso. Porque antigamente, Rogério, a gente só tinha essa técnica com forno industrial. Sim. E hoje a gente pode fazer isso na casa. Olha que lindo. Era. O prato. Era uma tinta também específica, né? Isso. Nós estamos passando os contatos da Mamico. Lá no Facebook da Mamico, você acompanha toda quarta às 9 da manhã, lives que ela faz. Então assista lá, viu? E entre em contato com ela também pra você conhecer mais sobre o trabalho dela. Isso mesmo. Aliás, que linda é essa blusa que você tá vestindo, hein? Você que fez. É, essa daqui é o adesivo do Luiz Moreira. Do Luiz Moreira. Do Luiz Moreira. Ele estava aqui semana passada. Estava aqui. São os amores. Muito lindo. Ai, tem uma surpresa. Ficou pronto. Ficou pronta. Quando você veio aqui? Foi em março, acho? Acho que sim, que eu fiz essa técnica, né? Olha só. Você fez essa caixa aqui, tá lá no YouTube da TV Aparecida. Agora tem coisa aqui dentro? Tem? Tem coisa aqui dentro. Porque eu mexi, tem coisa aqui dentro. Vamos abrir então, pra eu descobrir. Aquele dia eu não tinha feito o pressponto, terminei. Isso, você falou que queria finalizar, né? Passei o verniz. Você que fez esse laço aqui? Não. O que será que tem dentro dessa caixa aqui, hein? Tá curioso? Tem um curiosinho ali, ó. Tem um curiosinho. Tá curioso? O que será, Miguelzinho? O que será que tem aqui dentro? Quer abrir? A carinha dele. Não? Eu vou abrir então. Posso abrir? Pode? Ó. Ó. Aí sim. Mamico, eu acabei de falar no sequilho, aparece um sequilho e você não acredita. Eu ia falar desse biscoitinho aqui que eu amo de goiabinha. É. Olha, que delícia, adorei. Pra vocês. Pra vocês com carinho. Muito bom. Obrigado, Mamico. Obrigado. Olha que linda a família aqui. A foto tá muito linda. Obrigado, meu amor. Obrigado. Obrigado a você. A gente se vê lá na Mega. Você vai na segunda, né? Vou, vou na segunda. Vou avisar lá pro nosso diretor, todo mundo lá, segunda-feira. Ah, disse que a Milena já tá falando com você, né? Vamos fazer a bagunça, né? Vamos fazer a bagunça. Tá chegando. Tá chegando. Verdade. Até segunda, então, tá? Obrigado, viu, Mamico? Obrigado a você. Peraí, mas você vai ficar aí, porque na aula da Thaís, você vai traduzir simultaneamente no japonês. Ah, tá bom. Certo? Certo? Certo. Certo? 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 Obrigado.